A Prefeitura de Equilinópolis implementou diversas ações de modernização administrativa, melhorando a qualidade dos serviços disponibilizados à população. Em menos de dois anos de funcionamento, o Tudo Aqui ultrapassou a marca de 200 mil atendimentos, com tempo médio de espera de menos de dois minutos e com índice de avaliação ótimo de mais de 99%. Os investimentos feitos no setor de tecnologia deixaram os serviços mais ágeis, inclusive na área da saúde. Através de sistemas adquiridos e implantados pela Prefeitura, os postos e demais unidades de saúde no município foram interligados, facilitando a comunicação entre médicos e demais profissionais, dispensando a impressão de REOX e de outros exames. Isso significa economia financeira e mais rapidez nos atendimentos aos pacientes. Os avanços tecnológicos foram levados também às praças da cidade. Com internet Wi-Fi, gratuita e de qualidade, instaladas no Parque da Liberdade, Praça do Melado, Praça Coronel Jacinto Honório e Praça da Rodoviária. Durante a pandemia, alunos que não tinham condições, receberam internet de graça, para que pudessem acompanhar as aulas. Assim é uma administração moderna, onde o futuro já é uma realidade. Prefeitura de Quirinópolis, construindo um novo futuro. Legenda Adriana Zanotto